E não é que o Libby e o Asta são irmãozinhos? E a mãe era Lícita mesmo? Pode ser um furo de roteiro, pode ser o que for, mas tava tão óbvio, o cara jogou tão óbvio na nossa cara, eu não sei quem conseguiu duvidar disso. E pode ser o que for, furo de roteiro, não sei o que mano, a Lícita é mãe do Asta e isso é da hora, porque o autor conectou tanto ela, o jeito dela e todas as coisas pra ser a mãe do Asta e todo aquele sentimento que me deu, não foi errado, velho, não foi errado, eu sabia que ela era a mãe do Asta, gente. Confirmação, luta com o Nart, vamos pro capítulo 260... Capítulo 270 de Black Clover, beleza? Bora lá! E aí, galera do canal, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. E antes que eu esqueça, tem um link aqui no Discord, aqui embaixo, pra entrar lá no grupo do canal, se caso você quiser trocar uma ideia comigo, falar suas teorias, xingar eu também, não, tô brincando. Respeito, respeito, entendeu? E é vocês que vão fazer mais essa parada mesmo de comentar ali também, porque normalmente eu vou estar trabalhando, então não tem como ficar postando toda hora que acontece alguma coisa. Mas aí vocês podem comentar, a gente tem várias interações lá, beleza? Tem pouca gente, mas conforme vai crescendo, a gente vai trocando mais uma ideia, beleza? E bom, o capítulo começa já com o Asta, venceu, né? Venceu. Aquele ali que o Lich deu uma pulada, eu pensei que ele ia... O Lich... O Lib deu a cambalhota lá pra trás pra não levar o golpe do Asta, eu achei que... Eu achei que ele tentaria mais alguma coisa, mas que bom, que bom que o Tabata pegou e falou assim, não, já vou terminar logo essa luta, já vou concluir essa parte aqui. E eu achei muito maneiro isso, cara, porque não fica demorando muito. O Asta já provou que é muito melhor do que ele em questão de experiência de batalha, já lutou com um monte de gente, embora fosse com o poderzinho dele lá de antimagia. Meu, não tem como negar que o Asta, em questão de batalha, ele é muito melhor do que o Lib. O bichão ficou doido, e olha que legal, tipo, assim que ele é derrotado, automaticamente, através ali do ritual, ele pega, já vem um monte de corrente em cima dele, vem um negócio aqui no pescoço dele, igual mostra naquela telinha do Nart lá, do pessoal, como que eles faziam os pactos e tudo. Quando eu vi essa cena, eu falei, com certeza, antes de ver o restante, falei, com certeza que o Asta vai quebrar essas correntes aí, porque ele é esse tipo de personagem. E, cara, eu tava parando pra pensar uns dias, né, saiu um vídeo novo no canal do Anime Q, né, parceiro meu aí também, né, que também tem um canal, o Daílson, né, gente boa pra caramba, e ele tava falando sobre o esforço do Naruto e tal, né, contando sobre o esforço e essas coisas. E por que eu quero trazer essa discussão aqui? Porque Black Clover tem essa diferença de Naruto, que não tem essa parada de, tipo, pelo menos não até agora, tomara que não tenha, de ser um negócio destinado. Porque, no final das contas, o Naruto era destinado, porque ele e o Sasuke era como se fossem os dois irmãos lá do carinha lá, que eu já esqueci o nome. E o que eu gosto muito em Black Clover é essa distinção. O Asta, desde sempre, foi um cara sem magia, sem nada. Não teve nada. Era um órfão desde sempre, era um bosta desde sempre, vamos falar assim, né. E ele tá correndo atrás, né, por esforço. Então, eu acho que isso é muito bom em Black Clover. É diferente ali do que acontece, por exemplo, no Naruto. Então, haters de Black Clover, por favor, parem, vai. Parem, porque tá ficando feio. É o quê? Bom, tirando essa coisa, que eu achei bem legal e interessante de falar, o Nath começa a falar ali, né, né, Agora você pode dominar sobre ele, você vai tornar ele seu subordinado, e você vai poder usar a força dele a hora que você quiser, ele vai servir como um familiar seu, e é isso. E você vai estar em cima do topo da cadeia alimentar ali, muito doido. E aí o Asta pega, quebra as correntes dele e fala que não, quero ser amiguinho. Quero ser amiguinho. Pode ser clichê, pode ser o que for, mas essa é a essência desse personagem, por isso que eu gosto tanto do Asta. Porque, mano, imagina, você vê lá uma pessoa e tal, né, não importa o que o bicho fez, tá lá e tal, tá cheio de escorrente como se fosse um escravo, mano. Não é tudo certo que os capetão lá, isso é o bicho ruim. Só que isso daí, claramente, não fazia nenhum mal. E outra, ele nem queria matar o Asta na real. Você vê que todo esse tempo, ele se conteve, e o Asta percebe isso. Ou seja, analisando todo o que faz uma percepção, tipo o hack da observação em One Piece, bom alertado por um inscrito aqui do canal. Da mesma forma, ele sente onde que vai surgir os ataques, quais as intenções dos ataques, se tem algo mais negativo, se tem tristeza, se tem ódio, o que que tem. Então ficou bem legal, ficou bem montado isso sobre o que em Black Clover. O Narty até fica meio assustado, fala assim, como é que é? Você tá maluco, moleque? Nunca que um ritual vai ser desse jeito. É um idiota. E ele quer conhecer mais sobre o Libby, ele quer saber mais do Libby. E eu acho que essa conexão como irmãos, como amigos, que o Asta quer fazer com ele, não é só muito boa, como ele também pode saber do passado. Saber, sei lá, uma hora ele vai contar sobre a mãe do Asta, não sei, e falar, ó, sua mãe era assim, assim, assado, foi por isso que ela te deixou. Não sei, velho, não sei se ele vai querer contar um dia, mas, bom, pelo menos eles vão ser amigos, eles vão ter essa conexão. E a partir dessa conexão, será que talvez, isso é uma suposição minha, tá, gente, eles possam ter memórias juntos? Ou, por exemplo, o Asta compartilhar das mesmas memórias que o Libby teve, todo o tempo que ele teve lá no submundo, e passou com a Lícita, e essas coisas? E o Libby também vai ter as memórias do Asta, de quando ele era bebê, alguma coisa assim? Será que essa conexão serve apenas como isso, ou apenas pro... pro bagulho possuir o corpo dele, ele ficar mais fortão, e sair pra porrada? O que vocês acham? Comenta aí embaixo. O Asta chega à conclusão que eles dois podem se entender, né, ele percebe que o bichão não quer matar especificamente ele, ele quer detonar lá os demonórios, então, tipo, ele não vê necessidade de pegar o bichão como... o Libby como estra... estrago... como escravo, e ele percebe que o Libby não tem um ódio pelos humanos, mesmo tendo sofrido na mão dos humanos, o cavaleiro mágico chegando nele, olha lá, sentado reio. Então ele fala, a gente pode ser igual, a gente pode se entender, vamos ser amiguinho? Vamos ser amiguinho! E é nessa parte que a gente vê que o Gui Modelo, ele fala, né, tipo, é, Nart, Nart, Samar, ele é um otário mesmo. O Nart concorda, mas você percebe que ele tem um... ele tem um certo apreço pelo Asta, né, ele fala assim que o Asta é um idiota, e tal, mano, como você pode querer fazer um... um contrato de amizade, não um contrato com... igual eu tava falando, e tudo. Só que ele só... o Nart tá percebendo, o Asta já tá modificando o Nart a forma como ele pensa, isso eu percebo nas facetas que mostra entre o capítulo, você pode perceber que o Nart, ele tem um... em alguns momentos ele... o autor evita mostrar os olhos, principalmente, porque os olhos eles mostram muito do que a gente tá sentindo, assim, mais ou menos no momento, mas só pela boca do Nart mostrando, já dá pra perceber que ele tá curtindo o jeito do Asta e tá mudando o que ele pensa dentro de si mesmo. O Asta pergunta o nome do Libby, o Libby fala que o nome dele é Libby, aí os... já se juntam ali, né, vamos se juntar, uhul! E aí tem a confirmação, né, tem a confirmação! Ele fala, essa criança, essa criança aqui, é a criança da Litt, tá? Uou! Eu falo isso porque eu acertei, eu fiquei muito feliz que eu acertei, quem concordou comigo aí, acertou também, em furo de roteiro, dane-se! Foi da hora! O miserável é um gênio! E o que eu mais achei da hora, velho, é que depois do contrato, vem uma tatuagenzinha, assim, no braço do Asta, eu falei, nossa, muito louco, mano! Muito doido, velho! Eu achei da hora esse jeito de mostrar ali, principalmente, assim, no braço, assim, acho que ficou mais estiloso, velho! Principalmente que eu gosto muito de um personagem em Fulmero Alchemist, vou deixar a coisa dele aí, o Scar, acho que é Scar o nome dele, que tem umas tatuagens aqui, assim, muito loucas no braço, falei, mano, logo da alquimia lá, nossa, da hora! E aí, o Nath vai falar com o Asta, fala assim, né, mesmo de tudo, você é um estúpido, mas você tá certo! E quando ele fez esse sorriso, foi o sorriso mais diferente do Nath que eu vi até agora! Não foi um sorriso forçado pra mim, não foi um sorriso de sarcasmo, foi um sorriso, tipo, sincero, mano! Nossa, foi o primeiro... Eu achei muito bom, velho, muito bom! O Nath pega e fala assim, ó, agora que vai começar o pau mesmo, aí eu acho que o Gui Modeiro, ele vira aquele monstrão gigantão que fica atrás do Nath, vai pro chão e parece que meio que engole o Nath, faz tipo uma armadura como se fosse a de Berserk, ficou parecendo bem do Guts, né, quando ele coloca a armadura Berserker lá do... Berserker lá do bagulho, né? E ele fala, agora pra você retornar mais forte, você vai ter que me derrotar, porque, né, se você não consegue peitar, não conseguiu peitar com o que você tinha até agora, mesmo tendo a ajuda agora do Lig, você precisa ser mais forte que isso, então você vai ter que me derrotar e agora eles vão os dois se juntar, o Lib e o Asta, pra poder derrotar o Nath, e, cara, que tô curtindo, tô curtindo, é, tipo, é um treinamentozinho até chegar a tria de negra, mas tá divertido de acompanhar, não tá um negócio maçante, tá muito da hora. Aí termina o capítulo, cara, que capítulo, foi incrível, é, não só porque a mãe do Asta é a lista, porque ela tem todo o jeito do Asta, aí, tipo, ah, mas a cronologia não bate, como que a cronologia não bate? O cara nem mostrou cronologia pra gente saber se bate ou não bate. E se você não mostra, tipo, cronologicamente, ou, tipo, ah, é um furo de roteiro, eu comecei a pensar melhor, comecei a ler melhor, até pelo capítulo, e, mano, não tem como ser um furo de roteiro, porque a gente não tem certeza de algumas coisas pra falar que é um furo de roteiro. Vamos lá, minha explicação. Todo mundo tá afirmando que a Lícita deixou, Lícita deixou o Asta dentro da igreja, mas aí não teria como porque o Dante ainda não tinha o poder do Lucifero e blá blá blá. Gente, primeira coisa, a gente não sabe onde a Lícita deixou o Asta. Primeira coisa, ali pode ser uma casa em Spade que aí levaram as duas crianças, ou pode ser outra casa que aí outra pessoa, né, ela deixou numa casa qualquer que aí levou pra igreja porque também não tinha como cuidar do Asta. Então tem vários fatos que a gente não sabe, que a gente pode pressupor, então não é um furo de roteiro ainda, até então a gente saber mais sobre a paradinha e tal, tudo que aconteceu e tudo mais, se isso for explicado. Pra mim, não tem necessidade nenhuma de explicar, pra mim já tá tudo bem subentendido, acho que essa explicação só seria mesmo pra ah, vamos confirmar alguma coisa. E acho que The Clover não precisa disso no momento. Precisa só mesmo do Asta ficando forte e parando a tria de negra porque eu tô doido pra ver, principalmente porque se ele pegou a espada do Yami, será que isso já significa que o Tabata tá falando pra gente? Ó, o Yami vai morrer, o Narty vai assumir como capitão e o Asta vai herdar a espada katana do Yami. Cara, isso é o que mais fica na minha cabeça, principalmente por o Yami ser um personagem tão especial. Por quê? Porque em toda obra tem isso, gente. Nossa, é quase que clichê que isso aconteça. Jiraiya e Naruto, o Ace em One Piece, quando o personagem é muito importante, assim, pra esse crescimento do personagem e tudo mais. E agora, nessa chance que ele tem de morrer, isso é muito possível pra mim que aconteça. O que vocês acham? Comenta aí embaixo, beleza? Black Clover, capítulo 270, foi demais, eu tô curtindo demais, galera, eu tô bem feliz mesmo. Muito obrigado pelos mil inscritos, vocês que me acompanharam até aqui, tão me escutando falando, beleza? Muito obrigado mesmo, foi graças a todos vocês que eu cheguei a mil inscritos, tô bem feliz mesmo. E não se esquece de entrar no canal do Discord caso você queira trocar uma ideia a mais comigo, talvez eu demore pra responder, mas eu sempre respondo e eu espero que vocês se conversem entre si e a gente possa ter uma amizade mais próxima. Beleza? Quando o Jô tá vazando, falou, fui! O miserável é um gênio! Eu avisei, eu avisei, que era a mãe do Asta. Hihihi!